Fala, você fez uma cara... Eu lembrei que o João Guilherme fez trap Fez trap Você tá assim, né? Você tá desse jeitinho aí, né? Soltou quantas já? Dois Duas Dois Dois Só tem dois Duas músicas Dois traps Eu vi que você tava esses dias no Daniel Gentili com o Cauê E com o Caíque Caíque do... Caíque era do Fábio Cábulos de Agudão É, então, eu soltei, cara Joga pro ar, na real Foi esse single que a gente soltou tem um tempinho Vai fazer um mês aí E porque ele faz parte de um EP Um EP que eu tô fazendo junto com o meu tio Meu tio Pelu, ele é produtor musical, né? Manja muito, mexe muito com essas coisas de música E a gente tá produzindo um EP Um EP que é trap, tá ligado? Óbvio que a gente tenta trazer Sair daquele trap mais duro, pá No compasso Tentar trazer algumas vibes mais tropicais Como, por exemplo, Joga pro ar Que é uma música super verão E aí chamei Caíque, chamei o Cauê Primeiro assim Caíque foi quem fez o som comigo A gente tava junto Caíque, pô O Caíque também, como ele Ele sempre foi próximo do meu tio Porque o meu tio Que empresariou o Fly no começo Meu tio que fala assim Ah, vem vocês aqui Três bonitinhos Vamos cantar Ele que pôs pra cantar E aí pôs pra cantar E pô, o Caíque Ah, mano O cara é foda Tipo assim Produz muito O cara canta muito Tem muitas vibes Ele compõe pra caralho Então a gente ficou muito próximo Porque é isso Depois que você Pô, ah, beleza Eu sou cantor Eu gosto de fazer músicas É um bagulho que tem que partir Muito de você, tá ligado? Tipo assim Ah, então eu tô indo no estúdio Eu tô compondo Eu tô vendo Ou se não tô compondo Porque eu não sei compor Tô pegando música Tô colando com a rapaziada E aí direto Eu colo lá na casa do Caíque Pra gente compor Fazer umas coisas Ele compõe igual uma máquina Produz Tá sempre mandando um milhão Tem cara que é assim, né? Não, tem cara que é assim Do nada que tira a música do bolso Não, o Caíque é loco Ele tem lá umas 500 a faixa Eu falei pra ele que ele pode fazer Nossa, mano Sei lá o que ele pode fazer Eu tô lá Uma música por dia Pode fazer Porque, velho Então, muita música Eu falei, Caíque Você tem muita música Muita música boa, pai Faz cinco álbuns Se lança tudo de uma vez, mano A coletânea Você é bom na caneta? Sou Eu descobri Ah, eu descobri nos últimos tempos Tipo assim Minhas músicas Desde menorzinho Eu tenho uma carreira como cantor Quando eu era mais novinho Eu comecei a precisar de um resgate Né? Fazer música E aí, por que que eu comecei? Porque a abertura da novela Era o meu personagem que cantava E eu sempre Ah, cantei Cúmplices Resgate da Você Ajuda ele Eu não lembro Eu só leio do refrão Eu queria começar Vamos resgatar Você Você Filha da puta Mila Eu cheguei a minha parte Então, mano Mas com amor Nada poderá nos Derrubar Derrubar Juntos seremos Enfim Com cúmplices Amor Cúmplices Cúmplices De um resgate É, esquece É, lancei Aí bombou a música Lógico Porque era a abertura da novela Falei assim É, já tinha cantora agora E aí falei assim Tio Faz a boa aí Eu tinha 12 anos Ele que compõe as coisas Junto com o Renato Que é meu músico Desde sempre Que eu fazia os primeiros Pocket shows Acústico E aí fazia música Princesa Música Tudo é você Que eram músicas infantis Tá ligado? E aí desde Sei lá Dos meus 16 anos Então Desde meus 15 anos Sempre tive vontade De parar de fazer Esse tipo de sonho E começar a fazer Um som mais adulto E eu desde meus 15 anos Escuto trap Escuto R&B Tá ligado? Fui falar R&B R&B Escuto vários hotéis R&B R&B Escuto pop Também pra caralho Mas foi assim Mano Quero fazer um bagulho Mais adulto Um bagulho mais da hora Tipo assim Que eu esteja mais confortável Também pra apresentar Pra todo mundo Tipo assim É suave Você pega suas músicas infantis Vai fazer um show Pra um público infantil Mas como esse Não é o meu público Porque não são as pessoas Que eu ando Não são as pessoas Que inclusive Eu quero me apresentar Que eu quero Quando for mais velho Tem outra vibe A gente já foi Tentando trazer uma transição E aí Logo Como era uma coisa Que eu queria que fosse Minha Do meu gosto Eu tinha que começar A canetar E tá junto Nos processos De produção E a gente começou Fizemos algumas músicas Aí o primeiro trap Mais trapzinho Que a gente lançou É Visão Que a gente lançou Na quarentena Em 2020 A gente inclusive Fez o clipe lá Dentro de casa Clipe de quarentena E aí agora A gente veio Joga pro ar E tem inclusive Daqui 7 dias Lança Paris Paris Vou até tentar um vídeo Do Neymar cantando Hoje vamos pra Paris Tá ligado? É você solo Como que é essa música? Esse sou eu solo Esse sou eu solo Que vai entrar no EP A gente tem mais 4 músicas Pro EP E o EP lança Tipo maio Fim de maio Agora Já já Então a gente tá nessa correria E aí por isso que eu falei Assim mano É importante Eu não ir pro México Nem pra Nova York Pra ficar aqui Poder passar a visão Do EP pra rapaziada Tá certo Trabalho Aí depois você lançar o EP Você vai comemorar Aí eu vou pra Paris Pra fazer Tipo escutando a música Paz Transição Ô mano Você vai pra Paris Com o Neymar Campeão da Champions Exatamente É uma resposta Fazer um EP Não sei Não escolhe uma música Mano Será que vale a pena Tá no meu EP Aí será que quer outra Pá 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 Cara é da hora Tipo assim Eu sempre tive muito carinho Por música Eu gosto muito de música Mesmo Eu escuto muito música Pra mim tudo fica melhor Com música Odeio quem não gosta Do mesmo tipo de música Que eu Tipo assim Porra Quem não gosta de funk Mané Vai na festa E não gosta de funk E aí fica emburrado Que não gosta de funk Eletrônico também Aí não gosta de funk Nem de eletrônico Você gosta do que mano Só de pagode Pra ficar tocando na festa Não é só de pagode Que se Sim